Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. O Cravo e a Rosa, capítulo 158. Edmundo desabafa com outro preso que tenta alertá-lo contra Heitor. Marcela manda Heitor exigir que Bianca se case com ele em troca da liberdade de Edmundo. Petrúquio não consegue vender o queijo sabotado por Lindinha. Petrúquio culpa Catarina pelo prejuízo. Batista visita Joana. Marcela convence Joaquim de que é inocente, mas não consegue fazê-lo alterar o testamento. Cornélio avisa que Batista vai dar uma festa. Heitor propõe libertar Edmundo se Bianca se casar com ele.